Mano, não sei o que que eu vou pegar aqui, véi Será que vai ter que ser a Mumu? Só que o Suiskit quer aqui esse boneco, véi Vou pegar a Mumu, mano, a Mumu Bomba aqui, ó Galera, os viewers do Suiskit ficou brabo mesmo, mano Os cara tá dominando lá, mano Porra, faz isso não, galera, pensa Nossa, mano, o bicho vai ficar como? Marquinhos, o Suiskit mandou eu tomar no cu Então eu abandonei ele e vim pra cá chorando Qual é, dedos? Então dá uma atenção pro Suiskit lá do Alfort Tá mecido lá, mano Mano, o Suiskit tá de nila, galera O que que aconteceu, mano? Essa aqui é a saideira com derrota, viu? Pode apostar na derrota aí, viu, galera? A não ser que esse viego carrega nóis, mano Pô, galera, abri a live do Suiskit e ele tirou a MK, mano O que que aconteceu, hein, véi? Ó, é, mano, os cara pegou pesado com ele Ó, o bichão tá remutado aqui agora, ó Aê, voltou, pô Falei, o Suiskit tá remutado Mano, eu não sei como é que é essa lane aqui, hein, mano Eu acho que nós não ganhamos quase... Na real, véi, quer saber? Nossa, Suiskit, você empolgou, pai Beleza, beleza, gostei Calma aí Sai, Vinny Kruger Tu vai ficar assistindo a live do Ovelha, facelo Que espero que você se foda Ah, não, Suiskit, o que que tá pegando aí? Pode falar, pai, qualquer coisa, toma aqui Não, meu, pegou nada Só tô gastando Mano, se o vôlei vier aqui, mano Que delícia que vai ser, véi Ó, tanto que os cara tá agressivo, véi Eu vou dar engage aqui, se pá, véi Caralho Ai, se pega Nossa, o vôlei é pica, tá? Amassou? Aham Flash cabeçada, foda-se Nossa, eu tenho que pegar o jeito desse boneco aqui, mano Pô, é a primeira vez? Flash time, mano Aí é foda, mas vambora Acho que não deve ter muito segredo, não Ó a mumuzinha, azeitona, hein, galera Esse aqui é ponta a ponta no gank, filha Uh Quase Dá pra puxar aí, dragão, Suiskit Vou só aguardar pra catar, pra Calma, calma, calma Pra se... Ah Eita Eu acho que eu ia perder a parada E obrigado pelo resub, tá? De três meses Mano, esse aqui vai dar ruim, viu? Mete o pé, mete o pé Dá até pra guivar e ser suave, mano Parece que ele não quer guivar, não, né? Ó, resetaram, vamos lá, vamos lá Resetou, resetou, vamos Cuidado, Suiskit Relaxa, relaxa, relaxa Foi bom, véi Nice Depois que chegou os pitbull, tudo nosso Você já jogou com esse boneco aqui, mano? Mano, nunca joguei, véi Passar a mínima ideia Eu sei que ele dá uns chipote aí Mano, acho que tu é sortudo, mano A gente tá pegando uns times maneirinho, mano Mano, eu falei pra você, véi Só do jungle ser bom, mano Já tá lindo É só o jungle ser bom Tem segredão, tem segredão E bot no bot nós não vai fedar, tá ligado? Depois fica de boa Hum, essa biringuinha aqui de farmacia, hein, véi Vocês acham que eu peguei a pilha por causa desse caô aí, mano? Porra, eu não tenho cara de que mama ninguém não, irmão Não peguei pilha com isso não, mano O caneta azul tem cara, mano Qual é? O caneta azul da música? É, pô Nossa, galera O que foi isso, mano? Nossa, véi Acabei com o jogo do Graves aí Vou voltar pra ele É, velho O cara tá todo cagado agora Pô, verdade, Silvio Por que que te chamam de formigão? Que eu sou cabeçudinho e trabalho pra caramba Ah, não te achei cabeçudinho, não, pô Eu te achei com mó barrigão de cocô Isso aí eu achei Que eu até falei pra você Mas de resto, tá uma pampa Você não tá entendendo Ah, tá É outra coisa? Ah, é outra parada, família? É outra cabeça, parceira Opa Que bom a gente já deitar aí Que massa Que massa Ó, é, eu não fraguei Que que foi, família? O cara falou Caralho, que massa Que massa Pera, eu achei que era outra coisa Pô, tava na cabeça Mano, deve ter um bonde chegando aí Esse skit Corre muito, viado Vai lá Acho que você consegue dar o double dash Você mete o pé Põe ele aí Aí, ô, garoto Bom fantasma Agora a gente cobra eles Com o mano vôlei, ó Dá pra daivar, mano Botafé que dá pra daivar É só o vôlei apertar R Ó, eu vou, mano Se o vôlei apertar R Ele tem que apertar R Isso, garoto Você entendeu meu plano É isso, pô Aí, ó O meuzinho baludo Caralho, amassando, mano Mas é linda Pegar a primeira torre aí Aí eu tenho um negócio Na minha cabeça Eu tenho um negócio Na minha cabeça Que eu preciso ir dormir Me sentindo bem E acordar me sentindo bem Pra poder fazer uma live boa Tá ligado? É minha prioridade de vida Todo dia Tem que fazer isso Ó, bilunga Toma Caralho, não erra o bilunguinha, mano Toma, outra Tá bom Agora eu vou embora Nossa Podia ter flechado esse dele Conta a sua aí Como é que foi a sua hoje? Nossa Pior que eu não tenho rotina, cara Acordou qualquer horário Foda-se Já chegou fumando um cigarro Primeiro coisa Já pegou cigarro Não me abriu nem água Ah, conta aí Deixa eu ver Ó, pior que é isso É isso mesmo É isso mesmo, não é? É que eu Afogado Ih, deixa quieto, paizão Abandona, abandona Tá legal Nossa Abagá, abagá, abagá Tamo junto Robin Wilson Esse aí foi sem vontade, hein, dog? Não, valeu, valeu, valeu Pega a visão Eu não tô pegando pilha Com nada da live, não, mano Eu tô pegando pilha Com alguns menores específicos, mano Sério mesmo Isso que vocês não estão entendendo Me dê nomes, susquitão O chat quer saber de nomes Alguns menores específicos Que falam um bagulho Que não tem graça, filho Bagulho chato, não, mano Fit nomes, mano Eu não tô pegando pilha Que vocês inventaram Um caô Que eu tô mamando os outros, mano Foda-se esse bagulho, mano Tenho minhas ideias aqui, mano Não faço essas paradas, não, mano Perceba, Victor Obrigado pelos dois meses Nose candies Nossa, joguinho malzão, mano Tem que saber Mano, tem que saber Ô, rapaziada Vocês tem que saber chegar Vocês tem que saber sair, mano Isso, mano Tá ligado? Vocês dão muito mole, mano Pô, pior que saber chegar É roubado, viu, mano Agora saber sair É mais ainda Pô, deu ruim isso aqui, hein, mano Eu vou embora Valeu, meu lindo Obrigado e valeu Pelos 26 meses Com nós aí também, ó O Yoro que é um dos primeiros Sub da live, viu, galera Nossa, pegou, hein Não estou nesse aqui de novo, ó Eu não tô pegando kill Nesse botão Cuidado, ele pegou só a ult Nossa, eu sou muito ruim Com esse boneco aqui, cara Tendo fazer uma história aqui ainda, mano É só o Viego resetar Vou ajudar ele a resetar Mano, por que o JC tá correndo? Que porra é essa? O cara caiu? Será que ele caiu, mano? O jeito que ele tava andando ali Ele caiu Pô, velho Se o JC não cai A gente matava todo mundo, velho Ele caiu mesmo? Que porra Eu tô trolando Foi pegar a correspondência Eu dei, mano Verdade, tá de bode Acho que nós loutamos 4x5 aqui Mano, por que esse cara tá me focando, mano? Alguém me explica, velho Sou uma porra de um almumu, mano Caralho, Viego Um, dois, três, quatro, cinco Agora Nossa, eu errei o time Fodeu, mano Eu fiz o que dava, mano Acho que eu vou morrer aqui, né? Sever flashou Nossa, eu dei muito gold, velho Eu não tinha morrido até agora Que porra é essa? Nossa, fedei a Sever É um Baron, viu, mano? Acabaram de startar, velho Fogar deles, hein, mano? Esse start foi de folgado, velho Se nós matassem a Sever ou o Silas, mano Nossa, ele pegou a te dar um almumu, velho Fodeu, velho É o seguinte Nós precisamos de você, velho Tá precisando de você pra ganhar essa luta, viu, paisano? Eu não consigo jogar, mano Esse boneco aqui eu não gostei, cara Fodeu, velho Não gostei do boneco, mano Isso que é foda, velho Ah, o time desse tá bem redondinho agora, velho Aqui, ó, velho Tô com o loot Tô bem gostosinho, velho Eu queria que você se isentasse Ó o Viago fechando o Graves, bora Peguei, peguei, peguei Vou ultar ele mesmo Foda-se Vou usar tudo nele Nossa, ele não vai morrer, velho Pô, tô muito Vem Ignite aí, mano Acho que é vocês Os que estão É vocês, primo Pô, o Viago morreu sem resetar Queitado Nossa, mano Trocar a kill assim é bom, tá? Perfeito, velho Deu bom Tá vendo? Nosso time junto é bom, mano Tudo bem que a Sivir tava na base, né? Mas foi bom Tão fazendo, viu, Doug? Voliba vai ter que roubar Eu dou visão pra ele aqui, ó Tem visão, mano É só ele roubar agora Tá facinho, velho Ah, ele não tinha ult, velho O ult dele voltou na hora Coitado, velho Ah, lá desse shield Já vai ter que lutar Essa alma aí, tá? Nossa, o Jayce tá top, velho O Graves tá me dando chase aqui Nossa, mano Sabia que ia ser a da ruim, mano Eu já joguei mauzão, mano Não, mas tá bom Tinha que perder uma, mano Se não, pelo amor de Deus Ai, pai, olha Obrigado pelos três meses Ai, mano Ai, que isso, Greyvon O Greyvon tá mó peludo aqui Bom, Greyvon Se você for solado, vai ficar Ih, solado, Greyvon Ficou feio, hein, dog Tá bom Jogão, jogão Duro Jogamos bem no bot ali Pelo menos, ó, galera Tá bom É bom que se não sobe rápido, mano Se subir rápido Acabou as contas pra jogar Du Tô vendo o dano da galera Nossa, a piroquinha do Amo Boa, galera Pequenininha Eu acho que eu vou mostrar Um pouco da minha Riven pra você, mano Você mal viu ela, mano Mano, então Pior que eu vou de base, viu, fi Tchau, tchau